O nome do mapa é chora, iremos chorar, vai parecer um rebelde maluco, um RPG Olá, eu sou o Gustav e aqui estamos em Squad, um jogo, ou melhor, um simulador militar onde os nerds táticos adoram E hoje irei ser o seu guia neste realismo, neste caos, no meio de explosões, no meio de choro e de traumas de guerra Ah, e não esqueça de se inscrever no canal Oh my god, enemy RPG North East, North East Vamos sair daqui Meu Deus Oh my god Eu buguei Oh, soldado morto aqui Ah, sim, for me Oh, watch out Que caos Que caos Oh my god Uma guerra terrível Wait, medic Eu vou vazar daqui Nossa Oh, behind us, I got it Que isso Boa Boa, peguei uma visão decente agora Vou subir aqui No caso não tem local Eita Parou de reter, que isso Oh Hmm, tem um cara correndo Acho que eu peguei ele por onde correr Peguei Peguei Opa Tô atirando de volta Recarrega a nossa M-110 É, isso é o que é seguro Se eles salvar eles, nós vamos construir a FOP Eu só quero ficar perto Eu vou ficar perto de um ponto assim, eu vou fazer a FOP Peguei isso também Tô cheio de cara aqui Tô cheio de cara aqui Tô cheio de cara aqui Tomou uma só, hahaha Eu só vi aquela bandana de guerrilheiro dele Eu só vi aquela bandana de guerrilheiro dele Tô cheio de cara aqui Peguei esse também Opa Ou, ta vindo aqui Peguei Nossa, que tenso. Boa strike. Peguei esse. Já dei uma rajada, porque eu só preciso. Nossa, esse aqui tá caótico. Peguei esse, deixei pra salvar o amigo. Ai, ai, ai. O que você vai dar pra salvar ele? Alguém quer arco? O que foi? Ah, que peguei correndo. Ótimo. Que caos. Pode ter mais. Eu tenho o cara. Está seguro. Olá. Vou usar no single. Nossa, caca, bazuca. Que time perfeito. Vou tentar fazer isso aqui. É uma jogada muito riscada. Não faço isso em casa. O cara foi humilhado. O cara foi humilhado. Vai, socorro. Nossa, ele só vim com tudo. O cara foi humilhado. O cara foi humilhado. atrás da rua, atrás da rua, tem um inimigo caia, caia! nossa, na minha ultima minha ultimo recarregador era médico nossa, agora começou não eu tenho você eu vou morrer também, acho foi morteiro busquei muitos inimigos ali muitos inimigos não estão atrás da rua carregaram naturalizaram o aeroporto essa granada foi boa estou todo ferrado eu peguei esse, sinto o poder da minha SVD eu peguei esse cara? está bem longe eu peguei ele eu peguei ele tem um corpo ali continua de volta olha o cara atravessando ali nossa, que coisa que coisa é... que coisa eu cric... mas